E aí E aí E aí E aí O que é pra vocês Que é pra vocês cozinhar Cachaça todo mundo dá Mas pode comer né Mostra aí A coisa aí Já vai lá a lenha tem de marra aqui só uma então tem que fazer o arroz depois fazer o outro ah, estão fazendo comida aqui tem muita lenha ainda deixa eu ver aí vai rir, você deixa lagar no meio do tempo tem um rodem de casa tem um salto, hein tem um tempo da privadinha aí oi Coquinho, é tu que ajuda e hoje, vocês comeram alguma coisa hoje? comer o que, Caju? comer o que, Coquinho? Coquinho, olha a vida dele desse aqui que nós moramos aqui é só eu e ele vocês estão dormindo não? ai, nos imaginos, o Armando deu tem menos energia aí não tem nada, não no breu total, no truvo no truvo pra que esse fio aqui? joga esse fio fora, com a boca estão se enforcando com ele não é não, é varal eu já penso logo no pior acaba na situação que está na situação que está aí pra dar uma fraqueza é varal é varal pra nós vamos embora ali buscar uma cesta básica ali, bora vocês não vão ficar com fome não bora lá eu vou lá não, só um mesmo ele traz no ombro, ele traz no ombro bora, bora, bora eu trago no ombro bora pinga, pinga, pinga se pedir a pinga está na hora, né? aí dá mas fazer assim um pacote de arroz ninguém dá acaba por usar longe ninguém dá o arroz está caro mesmo vou comprar um ovo ali pra poder fazer uma mistura nossa casinha aqui não memora olha, fecha aí e agora assim olha, está aqui aí, olha agora eu pego as outras coisas ali bota aí, Pio aí não bota a necessidade mais não mas bota ali dentro de casa, não deixa aí não bota dentro de casa não, não, vamos botar um feijão pra borbulhar logo vou pegar aqui as outras coisas pega o orro aí, ó, pra não cair, pega aí tem uma cartela de ouro aí não é possível tem uma farinha também tem uma farinha? em cima e hoje e a panela? a panela pra cozinhar só tem uma panela, né? e o presente do pichote o pichote leva aí, amigão bora lá passa aí o presente do pichote pichote trouxe um presente pra tu, pichote falou lá e aí disse é pro pichote olha aí a champanhe me deram, me deram, me deram um vinho aí uma panela, a panela ele trouxe é um arroz de feijão é um arroz de feijão a panela ele trouxe hein, pichote me deram esse vinho aí disse que é um tal de saqueja vinho branco vinho branco aí eu não gostei dele não eu digo, vou levar pro pichote quem tem que guardar essas frescuras é, é, é muito sempre bem-vindo vamos trazer essa pra sombra lá por favor pra onde? ali pra casa vai sombra, lá tem sombra não, me deram, acerei o fogo deles aí peraí olha a cor que tá essa panela aí faz dia que ela não cozinha, né? olha, eles estão falando é, pra inserir como é que vocês estão rindo olha que farinha, farinha pra comer com ovo aí, ó esse aqui é o rissi miojo rissi miojo vocês comem? isso aí que faz ligeiro pra quem tá aperreado é acende o fogo, acende o fogo vou acender tá achando que eu vou comer aqui hoje que eu tô sozinho lá em casa também ah, pois eu não vou me comer, golfinho tu é guerreiro é o jeito mas lava essa panela direito porque essa panela tá suja demais, meu coto pois é faz lá no pichote, rapaz depois vocês vêm pra cá leva só o básico é, leva o básico pra ir lá e depois vocês cozinham aqui é, cozinha um pouco lá depois a gente traz pra cá cozinha um pouco de arroz lá no pichote pelo menos tem água pra lavar as panelas aí a panela tá feia não tenho cuidado de comer comida feita nessa panela veio aqui não não vou mentir não vai não vai não vai